Música Bom gente, essa casa, como eu falei pra vocês, tem um acabamento super perfeito. Ó, vou acender a luz aqui pra vocês, olha, só. Tem a caixinha aqui, gente, ó, deixa eu ver se consigo abrir, que vocês podem estar desligando. Ó, tem da iluminação, tomada, cozinha e chuveiro. Caso, quando quiser fazer algum reparo, alguma coisa, pode estar desligando. E fora, gente, que os três quartos tem ventilador. Hoje eu tô organizando aqui, tudo. O banheiro, gente, é pequeno, mas não é tão pequeno não, viu gente? Tá um pouco sujinho que eu ainda vou limpar. Olha, vai com chuveiro, tudo. Tem gênero sujinho, deixa eu ver se dá pra me aproximar pra vocês. Olha. Viu? Aqui era onde era o meu escritório. Olha só, é um quarto, né? Que eu fazia de escritório. Tem ventilador também. Tem alguns reparos na parede pra estar fazendo, mas quem quiser comprar, a gente dá um desconto, gente. Ela tá por 350 reais. 350 mil reais. Mas, se a pessoa quer ficar por conta de pintar tudo, a gente organiza no preço, conversa, tá? Olha. Olha só daqui. É um corredor. Onde fica pra cá, os quartos e o banheiro fica pra cá, gente. E pra lá é a cozinha e a sala. Agora, o que eu sou apaixonada, gente, é nessa vista aqui, ó. Eu falo que uma das coisas que eu sou apaixonada é na vista e na pressão da água. Porque a água tem uma pressão boa, gente, pra estar lavando o quintal, essas coisas. Essa vista aqui, gente, ó, não é por nada não, mas... Fez com que eu melhorasse da minha depressão, síndrome do pânico, ansiedade que eu tinha. Respirar esse ar puro. É a última rua da cidade, gente. Mas aqui é considerado centro, viu? Tanto é que nas contas de água, luz, vem centro. Olha, tem uma paisagem maravilhosa da janela do quarto do casal, entendeu? Que é o quarto maior da casa. E a garagem, gente, como eu falei, a garagem, ela cabe dois carros e uma moto. Ó, daqui a garagem. Aqui, gente, embaixo é a lavanderia. Vou mostrar pra vocês o porão, gente. Aqui, gente, aqui era onde que eu punha minhas plantinhas. Vocês lembram? Isso daqui é uma pedra. Ó, aqui a lavanderia. Vou mostrar certinho pra vocês. Tô organizando agora, gente. Não repara um pouco da bagunça, não, viu? Olha. Isso aqui é a lavanderia, é simplesinha, é simplesinha, mas organizada. Isso aqui, gente, o terreno é pequeno. O que é mais é construção. Olha. Tem varal, já pronto. Olha aqui, gente, a casa, ela é alta. Olha. Esse aqui é o porão. Gente, é enorme. Sinceramente, dá pra fazer aqui de um quarto, um escritório, alguma coisa. Porque ele é enorme, só não tá no acabamento. É como eu falei. Olha. Gente. A gente tá organizando aqui tudo. Olha. É enorme. E fora essa natureza aqui, né, gente? Olha só, limpei tudo. Agora só falta organizar na pia ali, ó. Mas tá tudo limpo. Olha, limpinho. Tô até andando descalço, gente. Ó. Ontem a gente pintou. O banheiro. Eu ainda vou lavar ali dentro ainda. Ao quarto. Esse aqui é o quarto, gente, ó. As paredes todas estão. Pra falar isso que eu tenho que tirar aquele Cristo ali. Opa. Gente, eu vou mostrar um detalhe desse quarto aqui. Olha, gente. É um espelho. A porta toda, gente, é um espelho. Olha só. Olha. Ventilador. Como eu falei, os três quartos tem ventilador. E aqui dá pra ver a casa do vizinho, né? Tudo. Ó, tudo de muro, tudo certinho. E aqui, ó. Lembra, gente, que eu falei que eu tava organizando as coisas? Então, gente, eu tô pintando ali. Eu já pintei, ó. Eu tô pintando, fazendo uns reparos. Por quê? Porque aqui na parede a gente tinha uns lugares que eram tipo umas buchas, sabe? De fixar as coisas. Minha penteadeira que era fixada ali, lembra? Então, aí o que que acontece? Aqui também tinha fixado, acho que o espelho ali, sabe? Então, a gente tirou as buchas. O Léo tá um pouco de gesso. E, ó, agora eu tô pintando. Ó. Pintando, gente. Ó. Pintura tá sempre minha conta. Pintura tá sempre minha conta. Pintura tá sempre minha conta. Hello, lindezas. E aí, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu fiz esse vlog realmente pra mostrar a casa certinho pra vocês. Tudo, tá? A casa tá praticamente nova. Ainda agora a gente deu retoque na pintura. Organizou as paredes, tudo. Tá certinho. E vou falar pra vocês. Vale muito a pena porque é uma casa grande. Garagem. Garagem pra dois carros, tudo. Um porão enorme lá embaixo, gente. E acabamento em gesso, tudo organizadinho. Como eu mostrei pra vocês. Qualquer dúvida, gente, vocês podem tá entrando em contato. O valor é 350 mil. Mas lógico que tem como a gente conversar tudo certinho e entrar em acordo, tá bom? Agora, gente, vamos falar sério. Só de ter essa vista aqui, gente, ó. Maravilhosa. É tudo, né? Um ventinho gostoso, gente. É uma paz. Vou te falar pra vocês. É uma paz que... Nossa, não tem o que falar. Muito bom. É um lugar assim que... Onde que eu abri a janela aqui do nosso quarto, tudo olhava. Agradecer a Deus por mais um dia, né? Tudo. Assim... Nossa, gente. É muita gratidão mesmo. O tanto que essa casa nos proporcionou coisas boas. Mas a gente tá vendendo porque eu quero construir no terreno de cima, né? Onde a gente mora. Porque eu tô atendendo como terapeuta, tudo. Então, eu quero fazer um consultório. Tudo certinho. Porque senão, confesso, ia ficar aqui pra sempre, gente. Mas, até igual o meu marido falou. Mas que tal? A gente faz consultório lá e mora aqui. Mas eu acho assim, gente. A gente fica muito cansado de estar indo, voltando, voltando. Pelo menos lá em cima. Gente, eu nem uso carro pra ir trabalhar. Vocês acreditam assim? No caso, eu também sou professora, né? Eu nem uso carro. Porque é um quarteirão e meio, praticamente. Dois quarteirão de distância. E lá, gente, tudo é perto. É banco, é supermercado. Nossa, não tem, sabe? Tá, é um lugar mais barulhento, tudo. Mas, tudo existe, né? Os prós e os contras da vida, né? Bom, gente, é isso aí. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Beijão. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.